Pescadores e marisqueiras de Sergipe têm se mobilizado contra o avanço da multinacional estadunidense Exxomobil, que começa a se ensalar no litoral do estado. Nessa edição do De Olho na Resistência, vamos contar essa história e também um pouco mais sobre a Jornada Nacional de Soberania Alimentar. Vamos mostrar como se deu a troca de sementes e saberes entre camponeses e os guarani-caiová no Mato Grosso do Sul. No De Olho na História, aproveitamos o mês da agroecologia para contar a trajetória de Ana Primavesi. De Olho na Cultura apresenta às Arpilheiras, uma tradição chilena de bordar e denunciar que foi adotada no Brasil. Eu sou a Luma Prado e tenho o prazer e a alegria de estar aqui em mais uma edição do De Olho na Resistência. Hoje começamos o programa na Foz do São Francisco com o Oceano. No dia 16, ocorreu uma plenária reunindo quilombolas, agricultores, pescadores e marisqueiras em Brejo Grande, no Sergipe. As comunidades se mobilizaram contra o avanço sem diálogo da Exxomobil, que anunciou, no ano passado, a perfuração de petróleo na bacia Alagoas-Sergipe. A texana Exxon, que só perde para a Apple em valor de mercado, não conversou com os atingidos. Essa empresa querendo tirar o pretório do nosso território sem vir fazer uma pesquisa nas nossas comunidades, sem vir conhecer a realidade dos pescadores, das marisqueiras, das pessoas que trabalham no MAM, que sobrevivem do Rio. Em setembro, ocorreu uma audiência pública virtual. As comunidades não concordavam com a realização da audiência, não presencial e sem consulta prévia, mas decidiram participar. Seu representante teve apenas três minutos para falar. Para organizar a luta, foi criado o Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais de Sergipe. O grupo acompanha outras tentativas de concessão para a exploração de petróleo nas bacias do Nordeste e faz parte do movimento de defesa dos territórios pesqueiros, que se manifestou contra as concessões durante o fracassado leilão da Agência Nacional de Petróleo no dia 7. Por causa dos riscos ao ambiente, apenas cinco dos 92 blocos de exploração foram arrematados. O movimento pressiona para que o governo indenize as milhares de famílias de pescadores e extrativistas atingidas em 2019 pelo derramamento de óleo, que afetou 130 municípios e 250 praias em mais de 2 mil quilômetros de costa. E para que se apontem os culpados? Com o mangue contaminado e a pressão dos grandes grupos econômicos, o apelo dessas comunidades é também um alerta ambiental. Para saber mais sobre essa resistência, acesse a reportagem de Nancy Piteucou no De Olho Nos Ruralistas. Link na descrição. Enquanto isso, na Amazônia peruana, 200 indígenas ocupam uma das unidades da estatal Petro Peru há duas semanas. Organizada pelos povos afetados pela atividade petroleira, a manifestação exige o cumprimento de acordos ambientais já assinados, como a realização de atividades de reparação ambiental e a criação de um fundo para financiar a descontaminação das áreas impactadas pelas operações petrolíferas. No dia 14, integrantes da Via Campesina, em protesto, ocuparam a sede da APROSOJA, Associação Brasileira dos Produtores de Soja. A mídia comercial, com o Jornal Nacional à frente, destacou o ato como vandalismo. Faltou contar que essa foi apenas uma das ações da jornada de luta soberania alimentar por um Brasil sem fome, que mobilizou organizações pelo país todo. A ocupação, organizada pela Via Campesina, teve o objetivo de denunciar o modelo devastador do agronegócio. De 11 a 15 de outubro, foram organizados seminários, manifestações, distribuição de alimentos e feiras agroecológicas, do Piauí à Santa Catarina, de Rondônia à Bahia. As discussões ajudaram na construção da Carta Aberta contra a Extinção do Bolsa Família e do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA. Mais de 200 organizações assinam o manifesto enviado ao Congresso. O documento aponta o desmonte de políticas públicas historicamente consolidadas e fundamentais para o combate à fome e às desigualdades sociais no país. Nesta semana, Belém cediu o Encontro Amazônico da Sociobiodiversidade. Mais de 100 líderes da região debatem uma economia capaz de conviver com a floresta de pé. O evento é promovido pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira e outras organizações de povos e comunidades tradicionais. O encontro rivaliza com o Fórum Mundial da Bioeconomia, em Belém, pela primeira vez fora da Finlândia, com apoio do governo do Pará, da Associação Brasileira do Agronegócio e da Indústria Brasileira de Árvores. Os povos da Amazônia entendem que a discussão pública não pode avançar sem sua participação. Na segunda, 18, líderes extrativistas, indígenas, quilombolas e sociais protestaram em ato nas docas, sede do Fórum. O segundo dia do encontro, na terça, foi marcado por trocas de experiências e saberes sobre a economia praticada pelos povos do campo. Todo projeto que vem de cima para baixo é morte, é enganação, é divisão, é gente comprando liderança para matar seu povo, expulsar seu povo. Isso a gente não é um desenvolvimento, não. Isso é matança, é genocito. Nós precisamos de envolvimento de todo o povo, de todo o povo. Ainda na defesa de um projeto político para a Amazônia, o Grupo Carta de Belém, mais 80 movimentos sociais e organizações da sociedade civil brasileira, lançaram, no dia 18, um manifesto rumo à COP26, o próximo encontro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro. Eles denunciam que, em nome do clima, avança a espoliação dos territórios e alertam que o mercado de carbono é licença de poluição. O manifesto pode ser acessado na íntegra por meio do link na descrição. De Olho nos Ruralistas noticiou esta semana uma ação de solidariedade e troca de saberes entre camponeses e indígenas. Em agosto, as comunidades Guarnicaiavá, do Mato Grosso do Sul, receberam sementes criolas do Movimento dos Pequenos Agricultores e da Associação Nacional de Agricultura Camponesa. Milho, arroz de sequeiro, amendoim, fava, urucum, feijão miúdo e guandu foram algumas das espécies ofertadas. Foi um dia de encontro, de conhecer a luta de cada um e de troca de conhecimentos. E nós agradece mais uma vez, nós agradece vocês. Vamos lutar, vamos esperar a chuva, a chuva. Para noticiarmos mais ações como esta, assine o Observatório, fortaleça o jornalismo independente. Na Paraíba, a comunidade quilombola do Grilo, em Riachão do Bacamarte, teve no dia 13 o lançamento de um livro sobre sua história. Estudantes de História da Universidade Federal de Campina Grande reuniram-se com jovens quilombolas para escrevê-lo. Segundo os autores, a publicação será utilizada na educação de jovens e adultos do quilombo. Minha vó não gosta de caixa de corpo no terreiro Minha vó não gosta de caixa de corpo no terreiro É só não lembrar o tempo do cativeiro É só não lembrar o tempo do cativeiro A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra O De Olho na História desta semana faz par com a quarta edição do programa Josué de Castro lutou toda a vida contra a fome E Ana Primavesi sempre trabalhou pela agricultura orgânica Pioneira da agroecologia no país dos agrotóxicos Ana Primavesi é tema deste De Olho na História Antigamente só existia orgânica E nós plantamos 5 mil anos de orgânica Revolução Verde, todo mundo sabia que era feito pela indústria E não pela agricultura Nascida na Áustria, a agrônoma radicada no Brasil Abriu caminho para a agricultura orgânica Fundada nos cuidados intensivos do solo No manejo das plantas e das pragas Dispensando o uso de agrotóxicos Não perguntaram o que a planta precisa Perguntaram o que a indústria podia fornecer Nós temos que ir mais pela natureza E menos pela tecnologia Porque a tecnologia em si Se não está trabalhando conforme a natureza Ela não vai conseguir um resultado satisfatório Ana Primavesi unia experiência prática e formação científica sólida E localizava a agroecologia na fronteira Entre ciência e saberes passados geração em geração Pelas famílias camponesas No começo da década de 80 Ela publicou Manejo Ecológico do Solo Agricultura em Regiões Tropicais Ponto de Virada na Agricultura Tropical Ela é ainda pioneira na compreensão do solo Como organismo vivo Uma infinidade de micro seres sustentam a sua vida de matéria orgânica morta Tudo o solo tem de matéria O solo e a base Para tudo, tudo, tudo Ana Primavesi militou pela agroecologia E lutou contra o avanço do agronegócio É cofundadora da Associação da Agricultura Orgânica e do MAELA Sigla para o Movimento Agroecológico Latino-Americano Manuel Baltazar, professor da Universidade Federal de São Carlos Afirma a respeito de sua trajetória Foi a pessoa que fundamentou todo esse movimento Hoje da própria agroecologia Na época se chamava Agricultura Alternativa E foi evoluindo para a agroecologia Que é uma nova área da ciência Fundada exatamente disso que a doutora Ana Primavesi nos trouxe E hoje achei esse movimento adentro na universidade Quer dizer, hoje nós não vamos mais formar um agrônomo, um agroecólogo Nós vamos formar um ecólogo Os camponeses brasileiros, em reconhecimento ao trabalho de Ana Primavesi Consideram o dia 3 de outubro, seu aniversário Como o dia nacional da agroecologia Ana Primavesi semeou a agricultura orgânica no Brasil e na América Latina E cada vez mais percebemos a agroecologia como um caminho sem volta Do Chile para o interior do Brasil De olho na cultura conta a história de uma arte popular, coletiva e de resistência As arpilheiras Bordado que se tornou a forma de várias mulheres expressarem as violações pelas quais passam Arpilheira é uma técnica têxtil que veio de um grupo de bordadeiras de Isla Negra, região localizada no litoral chileno, onde era comum retratar o cotidiano A técnica é simples Retalhos e sobras de tecido são bordados sobre sacos de batatas, de farinhas ou arpilheira Que nada mais é que a juta Os trabalhos são feitos tanto coletivamente quanto por uma pessoa Desde sua origem, essa expressão artística ajudou a afirmar a identidade cultural dessas bordadeiras A artista plástica, cantora, instrumentista e compositora Violeta Parra também aprendeu a técnica Acrescentando uma estética modernista A artista não deixou de expressar o cotidiano Mas também fez homenagens com uma tela retratando o poeta amazonense Tiago de Mello Que ela conheceu durante o exílio do brasileiro Na ditadura chilena, as arpilheiras tomaram uma outra dimensão Unidas pela busca de seus filhos desaparecidos Elas começaram a mostrar sua dor, a repressão e suas lutas No Brasil, a técnica foi incorporada pelas mulheres do movimento de atingidos por barragens, o MAB As brasileiras de diversos cantos do país começaram a expressar a violação de seus direitos por grandes projetos de energia e mineração Através dessa expressão artística Isso aqui conta que antes da barragem chegar a gente tinha uma vida normal como outra comunidade tem normal E depois que a barragem chegou, como vocês podem ver, esses X mostram tudo o que a barragem tirou Antes de bordar, essas mulheres participam de debates e discussões que ajudam na conscientização da questão O MAB surgiu na década de 1980 com a intenção de garantir os direitos das famílias atingidas pelos grandes projetos As mulheres tornaram-se peça-chave nessa luta e o bordado uma forma de uni-las Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Muito obrigada por acompanhar mais um De Olho na Resistência Se você gostou, curta, deixe seu recado para nós nos comentários e compartilhe com quem é de luta Até semana que vem De Olho nos povos do campo De Olho na Resistência De Olho nos ruralistas Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Se a mulher ficar em casa, nunca vai se libertar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Se a mulher ficar em casa